Agora dos mundos querem botar em brilho de galo! Senhor Andorizildo, com os galos sem zóio, versus o Atahel, com quase galo, não é! Os pintinhos que não tem toma! Já vai começar! Senhor Andorizildo e o Atahel estão passando as últimas instruções! Eu não quero que você mate! Eu quero que você mande esse fila-duma-p*** para o emprego! Sangue no sonho, rapaz! No sonho! No ar! No ar! Luta com a terra, com o... Com o vinho, com a água e com o coração... Ai, planeta! Ai, planeta! É isso aí, rapaz! Soca a porra! Soca a porra nele! Quebra o tórax! Desce em corno! Nossa! Tá tendo um armlock! 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 Que interrogação! O que é isso, meu? Para, porra! Porra que eu não vou do cara, meu! Eu quero dar mais do cara, porra! Agora já era! Tá tendo cotovelado no... Tá praticamente morto! Esse é meu boy! Meu caroto! Meu boy, rapaz! Tá que pariu! Nós vamos ganhar! Vamos ganhar esses D-Real, rapaz! Já é nosso! Já é meu e teu! Meu e teu! Ele tá morrendo! Já era! Já era! Não! 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 Vou pagar meu e teu slightly! Esperamos! Claws! Quis? 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 QuisOS? Quis? 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 Eu sou o maloqueiro, pô, pai! Pipi! Deixa comigo que eu vou salvar ele com o meu espinafre. Ele vai ficar rápido. Vai ficar rápido e fórmio como um touro. Um touro que gosta de vermelho. Touro gosta da palavra touro. Viva! Viva! Obrigado, maloqueiro! Pô, Dad! Eu tô aqui pra ajudar, Joe! Tá tendo certo, maloqueiro! Pô, pai! O Moé está ficando forte! Aê! Agora é só atacar, Moé! É só atacar! Vai, cacete! Passa o galo! Vai, merda do pintinho lesado! Bacuinha dos caral... Aê! 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 Caramba, rapaz! Caramba, rapaz! Quem ama o 10 real vai tomar no meu c... Desse jeito, você me mata de alegria! É bonito, 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 botar um peixe para brigar, você não acha bonito? Por que você não aproveita e bota a tua mãe para brigar aquela galinha? Caramba, rapaz! Tô com raia! Só pra deixar uma coisa bem clara, eu não fumo maconha! Não como! Tchau, tchau.